Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli, a Lili do canal Rosa Lili Jardins. O vídeo de hoje não será sobre explorações, mas será o lançamento de mais uma rifa aqui do canal. Só que agora serão cinco lélias purpuratas. O ganhador levará as cinco orquídeas. Isso mesmo, apenas um ganhador e você pode ser esse sortudo. Já pensou em receber as cinco lélias purpuratas aí na sua casa e a maioria todas com espatas florais? E a floração dela é em novembro. Olha que maravilha! E para participar da rifa é bem fácil. Basta seguir os quatro passos. Primeiro, escolher o número. Segundo, informar o seu nome e sobrenome. Não pode esquecer do sobrenome, pessoal, pois no mundo existem mais de uma Maria. Terceiro, efetuar o pagamento. E o quarto, enviar o comprovante do pagamento para a gente. E pronto! Você já está participando. O valor da rifa é apenas R$ 10. Isso mesmo, por R$ 10, você estará concorrendo às cinco lélias purpuratas. E você poderá efetuar o pagamento através de link do Mercado Pago, transferência bancária ou depósito. É a sua escolha. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link que ao clicar você será direcionado ao grupo do WhatsApp que eu criei especialmente para essa rifa. Então não fique de fora. Corra e escolha o seu número. Vamos lá? Conhecer as orquídeas que serão sorteadas? Essa é a Lélia purpurata tipo... Já com a espata aqui floral. Essa aqui é a semi-alba. Essa é a Lélia purpurata rubra... Com a espata. Essa é a Lélia purpurata sanguínea. Essa está com duas espatas aqui. Olha que lindeza. Essa é a Lélia purpurata flâmia. Ela é um encanto. Fiquem com Deus, que Ele o abençoe sempre. Um grande abraço e te espero lá no grupo do WhatsApp. E boa sorte! Fiquem com Deus, que Ele o abençoe sempre. Fiquem com Deus, que Ele o abençoe sempre. Fiquem com Deus, que Ele o abençoe sempre.